Bora! Curso novo, plataforma de cursos nova. Nosso novo curso se chama Farofas, Paçocas e Pipocas. Mas ele me traz tanta alegria e trouxe uma abordagem, uma visão do nosso Brasil original, das nossas essências. Esse curso, ele, lógico, parece que é um curso de receitas, mas é um livro de história, onde nós contamos, junto com o Guilherme Truco, muita coisa. Origens sociais, origens territoriais, origens de, vamos dizer, de ingredientes. Como que surgiram as farinhas e como que surgiram as paçocas e como que aconteceram as pipocas. É muita coisa, é difícil, parece simples, mas é tão profundo. E eu tô convidando todos vocês que puderem e que quiserem conhecer mais essa história. Não importa em que bioma você esteja, em que parte desse país gigante você esteja, o prato que todo mundo conhece, que todo mundo já comeu, que todo mundo sabe fazer, é farofa. E quem não gosta de uma pipoca? Quem não vê a pipoca como um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de criançada junta pra assistir um filme, pra fazer qualquer brincadeira, qualquer festa de aniversário, encontros? Mágico, né? E a paçoca, quem não ama um lanchinho, uma laricazinha curtida com uma paçoca? Então, esse curso tem várias aulas e muitos bônus, onde nós aprendemos sobre o que são farinhas, as panques que vão em todas as nossas farofas, os desidratados, o sal de verdade, as gorduras e óleos que nós vamos fazer, usar pra produzir as nossas farofas, paçocas e pipocas, enfim. E muita história, muito caos, muita lenda percolando tudo isso. Vem! Você não pode ser feliz, não pode tocar seu futuro social, planetário, sem conhecer a história do teu povo, do teu país, dessa alimentação que integra tudo e todos, as farofas, paçocas e pipocas. Vem! 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 Tamo juntos! Arrô! 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 Arrô!